Não vale, não teve nada lido, vocês acompanharam, não teve apresentação do relatório. E se eles quiserem insistir nisso, nós estamos prontos para entrar com o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Eles quiseram atropelar, não existe clima para votar a reforma trabalhista aqui no Senado Federal. O que é que eles queriam? A manchete para os jornais. Olha, Temer consegue aprovar a reforma trabalhista. Esse era o jogo, eles queriam dar a ideia de normalidade, Temer ainda consegue fazer que as reformas andem. E ali eles desrespeitaram a gente, porque teve uma questão de ordem da senadora Vanessa Graziottin, que não responderam e quiseram começar a ler o relatório. Aí nós não aceitamos. Obrigado. 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 Obrigado.